O esporte aproxima as pessoas e faz com que as pessoas compreendam os valores que precisam ser resgatados. Então, a tocha representa isso para mim hoje, um resgate da paz, da solidariedade. Esse fôlego simbólico que saiu lá da Grécia, do Olimpo, estar aqui hoje é uma honra em mim. Eu considero que essa união entre a educação e o esporte, elas devem estar sempre juntas. Eu acho que não existe a educação ser um esporte e o esporte ser a educação. De fato, o esporte está inserido na educação, porque a educação vai contribuir com o desenvolvimento bio, psíquico, social de toda criança, de todo jovem e do adulto também. Então, é a união perfeita entre a educação e o esporte. Nas aulas de IPV e PJ, que são o projeto de vida e o protagonismo juvenil, eu comecei a me desenvolver mais, porque lá os professores, eles fazem a gente se desenvolver e querer um futuro para a gente, ter um rumo na vida. Todos, independente do lugar, todo mundo tem o seu sonho que um dia ele possa ser realizado. Colocar um espírito de união no espírito esportivo de todos os nossos adolescentes, de todas as nossas crianças. É isso aí. Olimpíada Rio 2016, estamos aqui. Show! Música Música Legenda Adriana Zanotto